Três caminhos para o amor. O amor tem muitos caminhos, ele não nasce da mesma forma. Certa vez, eu estava fazendo uma palestra para mulheres casadas, aí eu perguntei para elas se o marido delas era alguém, era a pessoa que elas mais queriam na época que começaram o relacionamento. Se não, se queriam, o marido não era o primeiro da lista. Quase 80% afirmou que o marido não era o primeiro da lista. Isso é muito comum. Em qualquer lugar, sempre tem poucas pessoas que atraem a atenção de muitas, são as mais desejáveis, as mais atraentes. E essas poucas pessoas ficarão com outras poucas pessoas. A maioria não consegue. Então, como é ficar com essas pessoas? Mas o mais interessante, que eu perguntei para essas mulheres, se depois elas vieram a se apaixonar pelo marido. A grande maioria diz que sim, se apaixonou. Portanto, a pessoa ser a mais querida, mais desejável, a mais admirável, não é a única maneira que fará com que eu me apaixone por elas. A maioria das mulheres se apaixonou por alguém que não era o primeiro da lista. Acabaram se envolvendo, convivendo e se apaixonaram sim. Então, o primeiro caminho para o amor é esse, onde as pessoas se admiram, se fascinam pela outra, muitas têm amor à primeira vista e acabam começando um relacionamento. Tem dois estilos de amor, segundo John Allen Lee, um estudioso canadense do amor, tem dois caminhos que podem ter amor à primeira vista. O eros e o mania. Agora, tem outros caminhos. O outro caminho, que também acontece bastante, é que as pessoas convivem por algum motivo, no trabalho, na escola, no clube, e desse convívio nasce uma afeição e acaba se transformando em amor. Esse caminho, segundo John Allen Lee, se chama estorge. E há ainda um terceiro caminho, onde as pessoas tomam a decisão racional de ficar com a outra. O pragma é um estilo de amor que age dessa forma. Ele examina o outro detidamente, qualidades, defeitos, e aí ele decide que a pessoa seria uma boa parceira, para convívio, socialmente falando, para criar filhos, economicamente falando. Aí, quando passa nesse exame, é que ele vai começar a tomar medidas para se envolver e tentar envolver a outra pessoa. O casamento arranjado também funciona de forma semelhante. Às vezes, os noivos nem se conhecem. O casamenteiro aproxima, contrata, e às vezes o noivo se conhece no dia do casamento. Os estudos dizem que esse tipo de casamento também é capaz de produzir bons relacionamentos, afeição entre os cônjuges. Então, os três caminhos são esses. Eu já ou me fascino, ou convivo e me afeiçoo, ou tomam alguma decisão racional como o start para o relacionamento. O importante, para dar certo, é que haja semelhança entre os cônjuges. É chamado homogamia. Tanto na amizade quanto no amor, a semelhança é importante. Mas no amor, além da semelhança, tem que haver atração de natureza romântica e sexual. Mais romântica que sexual. E a atração romântica acontece quando eu admiro o parceiro, quando eu tenho esperança que ele vai também se interessar por mim. E uma certa dose de insegurança, no início, pode ajudar. Então, esses requisitos são para todos. Tem que haver similaridade e tem que haver compatibilidade romântica e sexual. Se não, não vai para o casamento, vai para a amizade, ou para o coleguismo e coisa desse tipo. Então, isso é bom que hajam vários caminhos. E cai por terra aquela história. Se eu não tiver todas as qualidades, não vou atrair ninguém. Não, tem outros caminhos ainda que podem produzir, sim, um amor. Então, isso é bom que amplie o leque de opções. A gente pode se envolver e atrair alguém por diferentes motivos. Então, é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.